Fala galera do canal do Trador, beleza? Vou fazer um vídeo aqui que é muito tempo que eu não faço Bastante tempo aí Vou dar uma treinadazinha aqui Vai ter um torneio aqui que eu mesmo estou organizando E dando uma treinada Pra não passar feio E aí se Tudo correr bem eu vou filmar lá pra vocês Não que eu não ganhe, é que eu não vou participar Valendo a premiação, né? Como eu estou organizando Mas dependendo do movimento Eu filmo, se tiver pouquinho movimento vai ser sem graça Então eu não vou filmar Mas se tiver movimento legal Aí eu filmo e mostro pra vocês, beleza? Categoria 10 metros, vão ser só dois alvos lá O meu treino vai ser com a CFX A princípio Vamos desconsiderar O centro do alvo Porque Minha carabina não está regulada Pro chumbo que eu vou atirar agora Ela está regulada por rifle standard E quando eu atiro com esse Que eu vou atirar agora Normalmente ela pega um pouco pra direita Ou pra esquerda Eu não lembro bem Mas Vou deixar aqui, ó O chumbo que eu vou usar é esse daqui O chumbo que eu vou atirar é esse daqui O rifle sport cutter É 4,5 Não tem o peso dele aqui especificado Ah, tem aqui, ó 7,71 grãs Meio grama Ela está regulada pra esse aqui Com esse aqui normalmente ela pega um pouquinho pra esquerda Carabina que eu vou atirar é esse daqui CFX 4,5 É, gás rã de 40 quilos Gratilho aliviado Distância de 10 metros, tá É, 10 metros é até ali Até no pé do tambor ali, ó Mas eu atiro de 11, 12 metros pra Que eu gosto Beleza? Normalmente é Carabina em cano fixo Não é permitido em provas oficiais Mas como não vai ser uma prova Oficial É, vai ser mais uma brincadeira Que eu estou organizando Nem que apareça Só os amigos Já vai ser legal Vou deixar aqui Galera Aqui em cima aqui, ó Naqueles três pontinhos Tem Umas ferramentas Que é pra você acelerar o vídeo Ou diminuir a velocidade Então se você quiser Não tiver paciência de ir atirando Aumenta a velocidade aí E curte o vídeo Daqui a leaders Que é pra você acelerar o vídeo Não tiver paciência de ir atirando É, vai serипento Ou, vai ser É isso Obrigado. Voltando aqui galera, o celular encheu a memória e desligou aqui. Mas eu já dei 3 tiros no alvo da esquerda. Beleza? Vou botar o celular aqui de novo. Vamos lá. 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 Vamos lá ver, galera. Mas eu acho que foi medíocre. Um ombro doente da academia. Vamos ver. Esse daqui foi até legal. O outro não foi. Esse foi até bom. Só tá meio fora aqui. Como eu falei, ela tá pegando pra esquerda. Esse aqui já tem o braço cansado já da academia. O braço tá duro pra caramba. 3, 9, 2, 8. E aqui... 1, 10, 4, 4, 9. Então... 50, 49, 48, 47, 46. E aqui... 49, 48, 47, 45. Vixe... 43 só. Tá beleza. O estado que meu ombro tá aqui não é pra... Exigir muito não. Mas eu ainda vou treinar bastante ainda. Até lá. Bom, galera. Finalizando aqui. Esse daqui foi o meu treinozinho de hoje. Aqui foi o melhor alvo que eu fiz hoje. 40, 50, 40... É... 50, 50, 50, 49, 47 pontos. E aqui... Sei lá. Bom, não vou contar não. Para de enrolar. Foi o melhor alvo de hoje. Esse aqui foi a minha maior patuação essa semana. 49 pontos. Lembrando que esse aqui não é o alvo oficial. Ele é um pouco menor. Do que o oficial, tá? Deixa eu ver se melhora o áudio aqui. Esse aqui é um pouco menor que o oficial. E esse aqui, galera. Precisa ver a complexidade do negócio. Esse alvo aqui tem 5 tiros. Vocês podem ver esse daqui, ó. Esse 2 aqui tá com a beiradinha bem rasgadinha. É... Ou seja... 2 tiros passaram aqui. Em cada buraco desse. Não dá pra crer, mas que tem, sim, 5 tiros. Esse aí se você não tá escrito em esquerda. Se... Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Segundo a lei da Confederação Brasileira. O tiro esportivo. Cortou a linha. Prevalece o número maior. Então, nesse caso aqui. Seria o 8. Entendeu? Cortou no 8. Cortou a linha. Prevalece o número maior. Beleza? Então é isso aí. Se você está inscrito. Não está inscrito. Se inscreva. Dá um like. E compartilha aí. Abraço. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.